Duas pessoas morreram e 30 ficaram feridas numa explosão de gás no centro de Rosário, na Argentina, hoje cedo. Pelo menos três prédios ficaram destruídos e há risco de desabamentos. Os jornais argentinos dizem que o impacto da forte explosão foi sentido em boa parte da cidade. A movimentação de ambulâncias e bombeiros na região é grande. O fornecimento de gás e de energia elétrica foi cortado para evitar mais incidentes.